Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos descobrir algumas curiosidades sobre a novela Sete Pecados Fique com a gente, é logo depois da vinheta A trama foi aprovada em agosto de 2006, ainda sob o título de Chicletes e Delírios Em dezembro daquele ano, foi mudado para o Sete Pecados Capitais Para expressar de forma mais clara a temática E logo depois, reduzido para Sete Pecados Para que não confundisse o público de que pudesse se tratar de um remake de Pecado Capital A novela marcou a estreia do autor Valsir Carrasco no horário das sete Uma vez que antes, o autor havia consolidado diversos trabalhos na faixa das seis Originalmente, Mariana Ximenes foi escalada para Viver Beatriz Repetindo a parceria com o autor de Fascinação, A Padroeira e Chocolate com Pimenta Porém, a atriz decidiu aceitar o convite para A Favorita no ano seguinte Passando o papel para Priscila Fantin Já Flávia Alessandra foi convidada para interpretar Clarice Porém, a atriz queria um papel mais cômico e aceitou o convite para a novela anterior Pé na Jaca e foi substituída por Giovanna Antonelli Rita Guedes foi convidada pelo autor para interpretar Amélia Porém, a atriz acabou sendo escalada antes para Eterna Magia E a personagem foi para Lígia Cortez O folhetim teve cenas gravadas em Bariloche na Argentina Por aqui, o diretor Jorge Fernando optou por gravar algumas cenas Em horas de maior movimentação urbana Diferente do que normalmente é feito nas gravações em grandes centros Para os capítulos iniciais, por exemplo Foram feitas cenas noturnas da personagem de Cláudia Raia Na rua 23 de Maio Em meio a muitos carros e pedestres Primeira novela do ator Darlan Cunha E primeira novela na Globo do ator Rafael Zulu A trama obteve uma média geral de 29,63 pontos Quando a meta estipulada era de 30 pontos Tornando um sucesso para o horário Sete Pecados ganhou uma reprise em 2010 no Vale a Pena Ver de Novo Hoje, ela é uma das mais pedidas para retornar no canal Viva E aí, gostaram de descobrir essas curiosidades de Sete Pecados? Qual era seu personagem favorito? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like, deixa agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!